Bem, o que é nota de passagem? Vamos lá. Vamos pegar aqui o acorde de Dó, ok? Notas de passagem são essas notas que estão entre os intervalos, tá? Então o acorde é formado por tônica, terça e quinta, ok? Então a gente tem aqui, entre a tônica e a terça, a gente tem aqui a nona, né? Entre a terça e a quinta, a gente tem aqui a quarta. E se fosse entre a quinta e a sétima maior, a gente teria aqui a sexta, né? Então, olhando para o acorde aqui, a gente vê que a gente tem aqui, ó, notas entre os intervalos. Então, o que seria o uso das notas de passagem? Seria, ao invés de eu entrar direto no acorde, eu fazia assim, ó. Ok? Então eu fiz o quê, ó? Nota de passagem e peguei a próxima nota aqui, que é a do acorde, ó. Tá vendo? Ó, o sol com si, ó. Ao invés de eu entrar com o acorde bolachão, assim, eu... Tá vendo? Eu vou pegar as notas do intervalo. Lá menor, sol... Fá... Dó com mi... Ré menor... E, na aula anterior, a gente aprendeu aqui o... Su-7-9, né? Ok? Existem regras para as notas de passagem? Existe, tá? Sem querer te desanimar, mas existe. O que que acontece? Se uma música está na tonalidade de Dó, tá? Então a escala de Dó... Ok? Mas eu tenho vários acordes, né? Sobre a tonalidade de Dó. Então a gente tem aqui... Dó, Ré menor, Ré menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto. E eu vou ter que respeitar a escala da tonalidade. Então eu tenho que ter conhecimento de escala, entendeu? Por exemplo, Fá... Se o Fá está dentro da escala de Dó, as notas de passagem vão ter que respeitar, ó. Tá vendo? Se o Mi menor está dentro, também. Ok? E o Sol? Agora, vamos pegar aqui o próprio Fá que eu usei como exemplo. Mas e se o Fá está na escala de Fá? Como que é a escala de Fá? Ok? Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi. O que que acontece? Tem um Si bemol. Então se eu for fazer uma nota de passagem em Fá e a música estiver na tonalidade de Fá, eu não vou fazer aqui, né? Porque eu estou em Fá. Viram? Tá vendo? Então eu vou poder trabalhar a escala tranquilamente. Ok? Amém.